O ministro se apresentou aqui como gestor. Eu queria me apresentar como uma professora de história, educadora. Eu estou deputada, senhor ministro, mas eu sou professora de história. E o senhor me parece que, além de desconhecer sobre a educação pública, por muitas coisas que eu tenho escutado, desconhece a história brasileira. Ao se manifestar contra cotas e contra uma suposta divisão que nós fazemos, raciais, entre negros e brancos, o senhor desconhece que mulheres negras ganham, por exemplo, 55% de homens brancos, desconhece inclusive o que foi um processo de entrada de negros e negras na universidade por meio de política afirmativa. Essa é a primeira consideração enquanto educadora e professora de história num país marcado por uma lógica escravocrata. Sobre o futuro, senhor ministro, me parece que há em curso uma contra-reforma universitária, porque há uma mudança estrutural que envolve lógica, funcionamento e finalidade da educação. Porque quando a gente constrói um fundo, e nesse fundo a gente vai ter, sim, investimentos públicos, mas também taxas na universidade, investimentos privados e uma administração por OS, além de se romper, ao meu ver, o artigo 207 da Constituição, que fala da autonomia financeira da universidade, a gente também instaura uma lógica de quem paga a banda escolhe a música. Não necessariamente as pesquisas que vão estar colocadas na universidade vão ser a serviço público. E quando os senhores estabelecem o professor empreendedor versus professor pesquisador, rompe-se com a tríade ensino-pesquisa-extensão, que é base da educação, se o senhor não sabe, da educação pública brasileira. A preocupação do presidente da República é se a escola vai discutir gênero ou não num país onde 22 mil mulheres são vítimas de violência sexual por ano no Brasil. A escola tem que ser instrumento de enfrentar as hipólogas que acontecem, inclusive, nas famílias. Deputada Talíria, assim, não sei de onde ela tirou que vai ter corte de 83 mil estudantes. Ela não está aqui, então não posso nem perguntar. Não conheço história? Bom, podemos fazer um exame. Acho que a minha nota vai ser boa. Eu entrei na USP, não estou me vangloriando disso, tive oportunidades na vida. Acho que eu tenho um conhecimento de história bem razoável. Sou contra a cota, nunca falei isso. Pelo contrário, aqui nessa comissão eu reforcei, porque eu não queria nem entrar nessa discussão. E quanto ao povo negro, eu gostaria que ficasse registrado aqui. O meu avô era mais escuro que ela. Então, quando ela se atribui como a grande defensora do povo negro, não sei quem lhe deu esse cargo. E não existe povo negro, existe brasileiro de pele escura. Não tem que dividir o povo brasileiro. Um negro que está do meu lado.